Hoje vamos percorrer mais uma região linda de Portugal, rica em natureza e história. Foram cerca de 100 quilômetros até Monte Moro Novo, depois Estremós, ao lado Elvas e mais 78 quilômetros até a cidade amuralhada de Marvão, 284 quilômetros e quatro castelos. Nossa primeira parada é na cidade de Monte Moro Novo, onde tem esse castelo. Tem vários pedaços de épocas diferentes. Aqui, por exemplo, tem a Torre do Relógio do século XIII do reinado de Dom Diniz. É um dos monumentos bonitos que a gente vai ver no Alentejo e Alto Alentejo. A fortificação fica no alto, de onde se via ao longe os inimigos e atualmente a cidade. Isso é o que restou do passo dos alcais. Era aqui que as autoridades se reuniam e que os reis, quando estavam por essa região, duvidam. A fortificação tem também um pequeno museu, mas que faz a gente mergulhar e entender melhor como vivia o povo na Era Medieval. É incrível como nessa região do Alentejo, do Alto Alentejo, a gente encontra um castelo atrás do outro, a cerca de poucos quilômetros uns dos outros. Passamos agora para Extremos, outro povoado encantador na região. Ainda por cima com uma ponte elevadíssima, para entrar na cidade. Onde hoje é uma pousada, a Princesa Santa Isabel passava longos períodos e foi aqui que faleceu. Elvas com seu aqueduto do século XVI impressiona. No total, ele tem mais de 8 quilômetros de extensão, com 31 metros de altura, o maior da Península Ibérica. E adivinha se tem castelo? Logo, essa cidade é chamada Rainha da Fronteira por ser a cidade mais fortificada da Europa. Elvas é famosa por seus monumentos, entre eles essa fortificação, que é do século XVII, a primeira fortificação de tradição holandesa dessa região. Mas também é uma delícia de cidadezinha para se percorrer a pé, tendo seus casarias antigos. O que é o que é o que é o que é?